Uma pesquisa nacional realizada pela Associação Comercial de São Paulo aponta que neste ano, quase metade dos consumidores brasileiros não devem presentear os pais. De acordo com o levantamento, a redução de intenção de compras para o Dia dos Pais foi de 18% em relação com a data do ano passado. Apenas 32% dos entrevistados declarou que vai comprar um presente para os pais e 19% ainda não havia se decidido. Para os que vão presentear, o principal item da lista são os perfumes seguidos por relógios, almoço em restaurante, chocolate, celular e canecas. A maioria dos entrevistados também destacou que deve pagar o presente deste ano parcelado. O Dia dos Pais será comemorado no próximo domingo, 8 de agosto. Reportagem Henrique Carmo. Hoje Notícias. Rádio Hoje. Oferecimento. Disque Areia do Luquinha. Para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos. Areia, cascalho, brita, terra para construção. Disque Areia do Luquinha. A qualidade, preço e a rapidez que você precisa. Posto Econômico. O posto pé quente da cidade está com mais uma promoção. São prêmios incríveis até dezembro. Um por mês. E ao final da promoção, uma moto ronda zero quilômetro. Posto Econômico. O único que realiza um show de prêmios pra você. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus. Alinhamento e balanceamento. Em qualquer tipo de veículo. E sempre o melhor preço. E o atendimento. Automotiva Pneus. Colégio Atenas. Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Lojas Reon. A loja do trabalhador. Em móveis, colchões e estofados. Prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em 10 vezes. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Informações 3199-800. Z daycarec essay. Música 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 Obrigado.